Cê tá chamada na pegada 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 Eu vou te lomper, vou te morder todinha E com a boca eu vou tirar sua calcinha E com a boca eu vou tirar sua calcinha Cê tá chamada na pegada E com a boca eu vou tirar sua calcinha Eu vou contar pra ele que você se amarra na minha luvinha E quando eu passo ela na sua orelhinha Você fica maluco e se arrepia todinha E a gente faz amor E a gente faz amor Mais um outro pra vir A linguinha Alô doutor, mais do Douglas AP Produções Amigo Alex, galera de Passoró Equipe FPQ Mas esse é o seu namoro Com esse palhaço não tem nada a ver O que combina mesmo é eu e você Conta logo pra ele que a gente tá junto Termina de uma vez com esse chifrudo Ele te falta com respeito e não dá atenção Larga ele e vem deitar aqui no meu colchão Se você não contar logo eu mesmo vou dizer E o nosso segredinho ele vai ter que saber Eu vou contar pra ele que você se amarra na minha luvinha E quando eu passo ela na sua orelhinha Você fica maluco e se arrepia todinha E a gente faz amor Eu vou contar pra ele que você se amarra na minha luvinha E quando eu passo ela na sua orelhinha Você fica maluco e se arrepia todinha E a gente faz amor Eu vou contar pra ele que você se amarra na minha luvinha E quando eu passo ela na sua orelhinha Você fica maluco e se arrepia todinha E a gente faz amor Eu vou contar pra ele que você se amarra na minha luvinha E quando eu passo ela na sua orelhinha Você fica maluco e se arrepia todinha E a gente faz amor Os Pesadelos 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 Hoje a noite eu vou sair com a Sofia e a Valesca Eu vou chegar causando na SW4 Preta E a Sofia Rai, a Valesca é Rai Entrar na SW4 Preta do papai Rai descendo Rai, Rai sentando Rai Bem devagarinho, vai lá no banco de trás A Sofia Rai, a Valesca é Rai Entrar na SW4 Preta do papai Rai descendo Rai, Rai sentando Rai Bem devagarinho, vai lá no banco de trás Paredão do gás Paredão do cumpade Carretinha da vó, caminhão do galinha Carretinha, danadão Paredão, acentação Gol hoje tem Paredão do abuso Abraço uma boa do Maranhão, tamo junto Jorosa TA Produções Pegado CDS Tô lançando especialmente pras safadas Tô lançando especialmente pras safadas Daquelas que empina-bunda e pede pra levar tapa Daquelas que empina-bunda e pede pra levar tapa Empina, 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 empina a bunda e toma tapa Empina a bunda e toma, empina a bunda e toma, toma Empina a bunda e toma, empina a bunda e toma, toma Celta, Vingador, Carreta do Dalcivan O do Cachorrão, Equipos Alcoolizados Carreta, LL, Paredão, Paredinha Moura Tô lançando especialmente pras safadas Tô lançando especialmente pras safadas Daquelas que empina a bunda e pede pra leva a tapa Daquelas que empina a bunda e pede pra leva a tapa Empina, empina, empina a bunda e toma, tapa Empina, empina a bunda e toma, empina a bunda e toma Empina a bunda e toma, empina a bunda e toma Empina a bunda e toma, empina a bunda e toma Empina, empina, empina a bunda e toma, tapa Empina, empina a bunda e toma, tapa Empina a bunda e toma, empina a bunda e toma Empina a bunda e toma, toma, empina a bunda e toma Empina a bunda e toma, 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 tapa, safada Vai! Tô tentando não olhar pra ela Tá difícil, não sei se aguenta essa pressão Porque se ficar só eu e ela Vou fazer besteira, vai dar dor do meu colchão Se começar não sei parar, mas o jeito que tá vai dar parará Pelo visto eu correndo o risco da gente grudar Mas cê tem que falar, como é que faz? Pra esse beijo não faltar se eu quiser mais Vão desse jeito tá em falta no mercado Se a saudade me encontrar, como é que faz? Se até o funk fica apaixonado Vem, 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 como é que faz? Pra esse beijo não faltar se eu quiser mais Bom desse jeito tá em falta no mercado Se a saudade me encontrar, como é que faz? Se até o funk fica apaixonado Tô tentando não olhar pra ela Tá difícil, não sei se aguenta essa pressão Porque se ficar só eu e ela Vou fazer besteira, vai dar nó no meu colchão Se começar não sei parar, mas do jeito que tá vai dar pararararará Pelo visto ocorre o risco da gente grudar Mas você tem que falar, como é que faz? Pra esse beijo não faltar se eu quiser mais Bom desse jeito tá em falta no mercado Se a saudade me encontrar, como é que faz? Se até o funk fica apaixonado Como é que faz? Pra esse beijo não faltar se eu quiser mais Bom desse jeito tá em falta no mercado Se a saudade me encontrar, como é que faz? Se até o funk fica apaixonado Depressão, papai e o Flávio, pisada quente Estouro do Brasil, chique Pegado, cedês Paredão Black White, reino dos paredões Meu parceiro Aurélio Medeiros, alô Samuel, cedês de Vazegrande, Piauí O pão de Itaí, hoje vai arrebentar com elas O Flávio Itaí, hoje vai arrebentar com elas Ela flexiona a tcheca, flexiona a tcheca Ela flexiona a tcheca, flexiona a tcheca Ela vem por cima, tudo arreganhada Ela gosta é da brabeza, ela vem por cima, tudo arreganhada Ela gosta é da... mas ela flexiona a tcheca Flexiona a tcheca, ela flexiona a tcheca Flexiona a tcheca, ela flexiona a tcheca Flexiona a tcheca, ela flexiona a tcheca Flexiona danada, vai! Uno, pancadão Paredão do doutor Alô, Demir, divulgações de Pacaju, será? Paredinha, patrão de rapariga O bonde Itaí, hoje vai arrebentar com elas O Flávio Itaí, hoje vai arrebentar com elas Ela flexiona a tcheca, flexiona a tcheca Ela flexiona a tcheca, flexiona a tcheca Ela flexiona a tcheca, flexiona a tcheca Ela flexiona a tcheca, vai! Ela vem por cima, tudo arreganhada Ela gosta é da brabeza Ela vem por cima, tudo arreganhada Ela gosta é da... mas ela flexiona a tcheca Flexiona a tcheca, ela flexiona, flexiona Vai danada, vai! Ela flexiona a tcheca, flexiona a tcheca Ela flexiona a tcheca Equipe os desmatelados de Caxias, Maranhão Paredão Poseidon Paredão desmatelo Paredão do Hulk Alô Raí da Rígida, quem canto será? O Ficabuloso, mas já sabe Pega do C10 Alô Batata C10 Acerro Mídia Paredão Sandro Drinks Tô aqui pra te contar, por aqui tá tudo em paz Tudo bem, eu já nem te amo mais Comecei a me tratar de você e quer saber Te esqueci há uma semana atrás E aquela loucura de mudar pra salvador Esquece, eu nem gosto de calor Se fez uma cozinha maior Pra juntar a família ao redor Esquece, já tá fora e bem melhor E o que? Coração receitou De oito em oito horas, uma dose de anti-amor Já tomei, funcionou Eu sou paciente, coração é meu doutor Coração receitou De oito em oito horas, uma dose de anti-amor Já tomei, funcionou Eu sou paciente, coração é meu doutor É se hoje eu ganho alta, nem sinto mais sua falta É se hoje eu ganho alta, nem sinto mais sua falta E aquela loucura de mudar pra salvador Esquece, já tá fora e bem melhor Esquece, eu nem gosto de calor Se fez uma cozinha maior Pra juntar a família ao redor Esquece, já tá fora e bem melhor Coração receitou Coração receitou De oito em oito horas, uma dose de anti-amor Já tomei, funcionou Eu sou paciente, coração é meu doutor É se hoje eu ganho alta, nem sinto mais sua falta É se hoje eu ganho alta, nem sinto mais sua falta Paredão Netransportes Paredinha NM Neres Paredão do Jairinho Paredinha do Renilo Paredão Gugu Som Abraço Flavinho, tamo junto Paredão Pisada Quente É o Ruzinho do Paredão Tem que respeitar o Ruzinho, menino Paredinha Cabulosa Meu amigo Júlio Matos Alô, Cleiton se desfalçou Adoro minha rochadeira.net Machucando o seu coração Flavinho Pisada Quente Apaixonado O Fábio não dizia, só escuta o que vou te falar Me dá uma segunda chance, me deixa tentar Você pode até achar Que quem erra uma vez sempre vai errar Mas vou te provar o contrário Deixa eu tentar Uma segunda chance É o que eu preciso pra te provar Que você é a mulher que eu escolhi Pra casar Uma segunda chance É o que eu preciso pra te provar Que você é a mulher que eu escolhi Pra casar Todo mundo merece uma segunda chance, meu bem Só mais uma, vai Oh, repertório apaixonado Você pode até achar Que quem erra uma vez sempre vai errar Mas vou te provar o contrário Deixa eu tentar Uma segunda chance É o que eu preciso pra te provar Que você é a mulher que eu escolhi Pra casar Uma segunda chance É o que eu preciso pra te provar Que você é a mulher que eu escolhi Pra casar É só você, meu bem E ninguém mais Oh, porrozinho apaixonado Pegado CD Pegado CD Pegue bem o sangue Em nome de fato, traduções Com um copo na mão Sorriso no rosto E o coração vazio Quando chega alguém me falando em namoro Chega, bate um calabinho Chega, bate um calabinho Com um copo na mão Sorriso no rosto E o coração vazio Quando chega alguém me falando em namoro Chega, bate um calabinho O meu ex fala que eu tô na pior Tô abandonada É verdade, eu vivo só Só bebendo, só beijando Só ligando o paredão Se a cerveja tá gelada Imagina meu coração Só bebendo, só beijando Só ligando o paredão Autoestima lá em cima E as novinhas lá no chão Lá no chão, lá no chão As meninas lá no chão Se a cerveja tá gelada Imagina meu coração Lá no chão, lá no chão As meninas vão no chão Autoestima lá em cima E as novinhas lá no chão Com um copo na mão Sorriso no rosto E o coração vazio Quando chega alguém me falando em namoro Chega, bate um calabinho Com um copo na mão É verdade, eu vivo só Só bebendo, só beijando Só ligando o paredão Se a cerveja tá gelada Imagina meu coração Só bebendo, só beijando Só ligando o paredão Autoestima lá em cima E as novinhas lá no chão Lá no chão, lá no chão As meninas vão no chão Se a cerveja tá gelada Imagina meu coração Lá no chão, lá no chão As meninas vão no chão Autoestima lá em cima E as novinhas lá no chão Onda, onda Cara de carrão Mas gatinhas vão atrás Eu não tenho carro Mas não sou nenhum otário Tem uma bike massa E uma gata pra curtir Ela é minha gata Mas ela me considera Eu não tenho carro Só tenho uma bicicleta Não existe homem feio Não existe homem bonito Existe o cara liso Existe o cara liso 1, 2, 3, 4 Tudo que eu queria Era pra sempre te amar Mas tu não cresce Só sabe reclamar Tudo que eu queria Era pra sempre te amar Mas tu não cresce Só sabe reclamar Me perder Eu não quero mais te ver Não passa de um liso Eu não quero mais você Me perder Eu não quero mais te ver Não passa de um liso Eu não quero mais você Alô Demetrio, divulgações do Crato Tamo junto, tamo junto Alô Diogo, divulgações, tamo junto Cara de carrão só quer tirar onda a onda Cara de carrão, minhas gatinhas vão atrás Eu não tenho carro, mas não sou nenhum atário Tem uma bike massa e uma gata pra curtir Sucesso! Eu uso o Dev Me, é lá em Moçoró Ela é minha gata, mas ela me considera Eu não tenho carro, só tenho uma bicicleta Não existe homem feio, não existe homem bonito Existe o cara liso, existe o cara liso 1, 2, 3, 4 Tudo que eu queria era pra sempre te amar Macho não cresce, só sabe reclamar Tudo que eu queria era pra sempre te amar Macho não cresce, só sabe reclamar Me perdeu, não quero mais te ver Não passa de um liso, eu não quero mais você Me perdeu, não quero mais te ver Não passa de um liso, eu não quero mais você Alô Gabriel e Eduarda É parceiro doutor Michael Douglas Esse se garante Pegado CDS